Olá pessoal, vamos trabalhar nesse barrado em macramê na rede de descanso? Olha como ficou, apesar do tempo estar na chuva, mas olha o balanço do macramê como fica. Olha pessoal, eu amei o resultado, e é dos dois lados, tá? Olha, com barbante, 100% algodão, e é isso aí pessoal, inscreva-se no nosso canal, dá aquele joinha lá embaixo do vídeo, tá? Compartilhe, porque assim vocês ajudam a divulgação nas redes sociais, e assista até o final do vídeo, para acompanhar o passo a passo, tá bom pessoal? Vamos lá? Vou usar, de um lado, 180 barbantes no comprimento de 2 metros, tá? Cada um, tá? Então, cada barbante vai ter 2 metros, 180 desse lado, e 180 barbantes do lado de lá, porque são dois lados que nós vamos trabalhar, certo? Então, vamos lá pessoal. Vou pegar então, um barbante de 2 metros, achar as pontas deles, ó, faço um nozinho para não desfiar, centralizo para pegar o meio deles, e aqui, vou deixar mais ou menos com 4 centímetros da onde começa a rede, porque aqui vem as trancinhas, que é para poder fazer, assim, a amarração na parede, né? No ganchinho. Então, daqui para cá, vou marcar 4 centímetros, vai dar mais ou menos aqui, porque eu já fiz a minha marcação. Então, eu venho aqui com a agulha de crochê, furo a rede, e puxo o barbante. Vou dar na distância, pessoal, de meio centímetro, mais ou menos, cada um, tá? Aí vocês é que vão escolher se querem mais junto, mais separado, tá? Aqui, olha, furei novamente, pego por dentro, abro, pego os dois fios, os dois barbantes, e puxo por dentro do que nós fizemos a abertura. Ficando assim. Então, isso aqui nós vamos fazer por toda a extensão, tá? Daqui até no final. Deixando no final também os 4 centímetros que nós deixamos aqui no começo, tá? Para ficar certinho, tá bom? Então, 180 fios, 180 barbantes de 2 metros desse lado, aí depois vai ser feito do lado de lá a mesma quantidade. Aí eu venho aqui, pego esses dois barbantes daqui e esses dois. Nós vamos fazer um nozinho chato, tá? Vamos pegar do lado direito, nós vamos pegar por cima dos dois centrais, formando assim uma letra P. Esse do lado esquerdo, vou pôr em cima da perninha da letra P, passar por trás de todos e pegar na barriguinha. Levando assim para cima. A mesma coisa nós vamos fazer com o lado esquerdo. Pegamos do lado esquerdo, passando por cima dos dois centrais, pegamos a direita, passamos na perninha do número 4, olha. Tá? Que fica o número 4. Passamos por trás e pegamos na barriguinha. Então, nós fizemos o primeiro nozinho chato, nozinho quadrado, tá bom? Aí nós vamos fazer, então, mais 3 nozinhos. Lado direito. Lado esquerdo. Lado direito. Lado esquerdo. Lado direito. 1, 2, 3, 4. Certo? Aí vamos vir aqui, pegamos mais duas perninhas desse lado, duas dessa aqui, vamos fazer a mesma coisa, olha. Ficando assim. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, nós vamos fazer por toda ela, até o final, certo? Fazendo esses 4 quadradinhos aqui, deixando no final também os 4 centímetros, tá? Pra podermos trabalhar por igual, tá bom? Vou fazer, terminar de fazer os meus aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal. Todos prontos, né? Agora nós vamos fazer o nozinho chato torcido. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar esses dois separados, vou pegar esse e esse aqui, ó. 2 e 2. Então, olha, veja bem. O normal seria isso aqui, né? Então, nós vamos pegar esse daqui da direita e da esquerda, vamos passar por dentro, ó. E vamos fazer o nozinho chato. Olha. E vamos subir o nozinho. E fazemos o normal, o outro lado. Aí vamos pegar esse daqui e esse, olha. Da direita passo pra dentro, da esquerda passo pra dentro. Aí eu vou pegar esses dois no meio aqui, esse por cima. E faço o nozinho chato. E a mesma coisa, olha. Passo por cima dos dois. E passo por dentro. Só vou dar a torcidinha no primeiro nozinho que nós fizemos, tá? Vem aqui. E... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ficando assim. Então, eu vou fazer até o final e já volto com vocês. Vamos lá, então. Vamos fazer a próxima carreira. Nós vamos pegar esse aqui que deixamos reservado, vamos pegar esses dois e vamos fazer o nozinho chato, ó. Torcido. Vamos torcer ele, passar por cima e fazer o nozinho. Olha, observe que aqui ficou maior, né, do que esses daqui. Por quê? Para dar altura, tá? Mas nos próximos grupinhos que for ser feito, vai ficar todos no mesmo tamanhinho. É só no começo e no final que fica assim, tá bom? Aí vamos pegar esse e esse, vamos novamente fazer o nozinho torcido. Porque tudo que nós fizemos aqui vai ser feito no final também, tá? Se aqui sobrar um, lá no final vai sobrar um também. Se aqui sobrar dois, lá vai sobrar dois e assim e por diante, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Agora aqui nós vamos trabalhar nesses vãozinhos, olha. Onde tem vãozinho nós vamos fazer o nozinho. Então vamos deixar esse aqui de lado, vamos pegar esse e esse. E vamos fazer o nozinho chato torcido. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses dois aqui e mais esses dois. E vamos trabalhar com nozinho chato normal agora, tá? Lembrando, aqui é o começo do trabalho, né? Então ele vai ficar assim, mas um pouquinho maior que os outros, que os demais. Por quê? Porque ele tem que dar altura, tá? Agora nos demais grupinhos que vai ser feito, ele vai ficar normal, ele vai ficar assim, tá bom? Aí nós vamos continuar então a dar nozinho. Vamos fazer quatro nozinhos como foi feito aqui em cima. E aí E aí E aí Um, dois, três, quatro. Aí nós vamos trabalhar nos vãozinhos, tá? Sempre de olho nos vãozinhos. Nozinho chato, normal. Ficando assim, do mesmo trabalhinho que nós fizemos aqui, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui por todo ele até o final e já volto com vocês. Olha, lembre-se, os vãozinhos, tá bom? Bom, pessoal, já fiz os meus, olha. Então, vai ficar assim o nosso trabalhinho, tá? Então, é feito agora, nós vamos trabalhar em grupinhos, tá? Esse é um grupo, esse é outro grupo e aqui nós vamos começar, então, o grupinho. Eu separei, pessoal, 60 barbantinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E assim foi, 60 cordãozinho desse aqui, barbantinhos. Aí eu separo e faço esse nozinho aqui, ó. Nozinho frouxo, né? Pra não misturar o trabalho. Então, eu fiz seis grupinhos com 60 barbantes cada um, tá? 60 barbantes nesse, 60 barbantes nesse, nesse. Então, foram seis grupinhos, tá bom? Então, vamos dar início a esse daqui. Tudo que eu fizer aqui vai ser igual a esse que eu já fiz, tá bom? Aí depois vai ficar esse acabamento aqui pra ficar igual a esse aqui. Aí vocês vão escolher o acabamento que vocês desejarem, tá bom? Bom, pessoal, já soltei, então, os meus 60 barbantes e vamos começar, então. Tanto faz começar aqui como aqui, é a mesma coisa, tá? Vou começar por aqui, olha. Vou deixar dois separados na reserva. Vou pegar esses dois e esses dois daqui. E vamos fazer o torcidinho, ó. O nó quadradinho torcido, ó. Pega esses dois e esses dois. E vamos fazer o nó chato torcido. Olha, ficando assim, tá? Tudo que fizer de um lado vai fazer a mesma coisa do outro, tá? Se sobrar um aqui, aqui também sobra, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer novamente, olha. Eu vou deixar esse e vou deixar esse aqui. Na reserva. Eu vou pegar esse e esse. Olha os vãozinhos. Nós vamos trabalhar nos vãozinhos, tá? E vamos de nozinho chato novamente, torcidinho, ó. Ó. Ficando assim, olha. E automaticamente vai sobrar aqui também, tá bom? É que nós vamos fazer mais uma carreirinha, olha. Deixar esse e pegar mais esse aqui também pra reserva. Eu vou começar com esse aqui, ó. O vão, ó. Vocês podem ver que aqui não tem, ó. O vão. Tá bom? Pegar esse e esse. Tá bom? Tá bom? Ficando assim, pessoal. Olha. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Aí nós vamos fazer aqui. Nós vamos tirar mais duas perninhas daqui. E vamos pegar o vãozinho, ó. Duas aqui, duas aqui. E vamos fazer quatro nozinhos chatos normais. Normais. Igual esses daqui de cima. Um, dois, três. Certo? E assim vocês vão fazer, ó. Pegar esses dois. Depois desses dois. Tá sempre no vãozinho, ó. Tá bom? Quando chegar aqui no último, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já fiz os meus, ó. E, olha, tá sobrando cada vez mais nas laterais. Tá vendo? Porque, ó, olha como é que ele já tá ficando. Então, agora, nós vamos fazer esse mesmo trabalhinho aqui, ó. Tá? Dos nozinhos quadrados, chatinhos, né? Nó chatos. Torcidos. Então, nós vamos tirar mais dois, ó. Deixar do lado. Pegar esses dois aqui. E vamos fazer o nó chato torcido. Certo? Certo? Tirou, vamos pôr pra cá e vamos tirar mais esse daqui. Vamos trabalhar com esse daqui. E este. E vamos fazer o nozinho chato torcidinho. Então, vou fazer até aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Certo? E já sobra um normal aqui. Então, nós vamos continuar mais uma carreirinha. Então, vou tirar esses dois aqui. Olha. Vou tirar esses dois e vou trabalhar com esse e esse daqui. Mais um nozinho chato. Mais uma carreirinha de nó chato. Torcido, tá? 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 Então, olha. Lembre-se bem, ó. Sempre nos vãos. Tá bom? Então, vou fazer até aqui e já volto com vocês. Certo? Então, agora nós vamos tirar esse daqui, pôr pra cá. E vamos pegar esse e esse aqui. E vamos trabalhar nos quatro nozinhos chatos normais. Ó. 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 E vamos lá. 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 Pronto. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Prontinho, pessoal. Então, ficando assim, então, o término do trabalho. Agora nós vamos pegar essas quatro pontas aqui, tá? Vou pegar esse daqui da direita, vou pegar esse aqui, ó, que é o maiorzinho. Da direita, vou passar por cima do dedo, ó, por baixo, por atrás do dedo. E pegar aqui, olha, dentro da argolinha, ó, fazendo assim, então, o nó gravata. Pra dar mais segurança ao trabalho. Certo? Então, vou fazer isso em todos, olha. Pego esse aqui, põe por cima do dedo, passo por trás do dedo. E pego aqui dentro, olha. E levo até lá em cima, fazendo então o nozinho gravata. Olha. Olha. E olha. E olha. E olha. Então, vou fazer nele todo e já volto com vocês. Aqui, vou começar a cortar as sobras, tá? Ah, Nilma, quanto desperdício que vai sobrar bastante dessas laterais. Não, não vai não. Vocês vão ver agora por quê. Aqui, eu vou pegar a fita métrica. Vou pegar aqui no nozinho e vou medir 16 centímetros. Nesses 16 centímetros, eu vou marcar com a própria unha. Eu dou uma amassadinha, ó. Venho com a tesoura. De assim, ó. E corto. Dessa sobra aqui, pessoal. Vendo? Eu vou pegar a fita métrica novamente. Vou medir 32 centímetros. Vou marcar e vou cortar aonde marquei. Olha, quer dizer, não desperdicei o fio, né? Então, ficou com 32 centímetros. E assim, eu vou fazendo com todas as sobras. Deixando ele em V. E vou cortando, pessoal, tudo com 16 centímetros. Vou medir um por um. Quer dizer, dois em dois, né? Que são os trabalhados, olha. 16... Porque assim, pessoal, ele fica certinho. Se vocês não quiserem pentear depois... Estão vendo, olha? Ele já vai ficando certinho. Porque tem muita gente que tem dificuldade de chegar e cortar assim, né? Às vezes aqui fica quadrado. Aí vão acertando, acertando, até que fica pequenininho. Aí ficam desesperadas. Então, se vocês cortarem com essa medição aqui assim... Não é que seja com 16. Vocês podem estar fazendo a franja maior. Com 18, com 20. Tá? E vai depender de vocês. Mas é uma sugestão minha. Dá mais trabalho? Dá. Mas pelo menos fica um acabamento mais bonito. Né? Mais certinho. Porque se vocês forem pentear depois... Vocês vão ter que acertar. Porque vai esticar o fio, né? Então vai haver... É... Defeito no término dela. Aí é só acertar. Porque aí fica mais fácil pra acertar. Tá bom? Olha, agora desse lado... Desse lado aqui eu cortei assim, né? Então desse lado eu vou cortar assim, ó. De baixo pra cima. Ó. E vou guardar isso aqui que eu vou cortar. Todos com 16 centímetros. Ah, Lima, não posso pegar tudo e fazer 16 centímetros? Não. Sabe por quê, pessoal? Porque se vocês fizerem assim... O que vai acontecer? Vocês vão juntar. Vão cortar 16 centímetros. Aí fica um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então quer dizer... Vai ficar com defeito do mesmo jeito. Tá? Por quê? Porque ele tá em V. Tá bom? Isso aqui é uma sugestão que eu dou pra quem tem... Que não tem facilidade em pegar a tesoura e cortar o bico. Em bico, tá bom? Acho que já deu pra vocês entenderem, né? Aí aqui... Aqui... Já cortando as sobras, tá? Com 32 centímetros. Né? Vou pegar um barbante que eu cortei de 32 centímetros. Que foram as sobras daqui. E vou colocar em qualquer buraquinho, ó. Qualquer... Aonde vocês quiserem colocar. Preenchendo. Ó. Eu vou preencher mais. Tá? Aqui eu também vou colocar... Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Aqui na união, tá vendo? Esses dois... Esses dois quadradinhos que foram feitos, também vou colocar aqui, ó. Preenchendo assim... Os vôzinhos. Não é difícil, né, pessoal? É trabalhoso porque é um trabalho grande, né? É um trabalho que exige um pouco mais de tempo. Mas o resultado também, olha... Fica assim, excelente. E assim vocês vão preenchendo. Cada... Cada buraquinho, ó. Tá vendo? Cada vãozinho vocês vão colocando. Então, tá bom? Então, não tem segredo, né? Todas as franjas vão cortar com 16 centímetros. A sobra dele vai cortar com 32 centímetros. Pra colocar dobrado aqui. E vai ficar com 16 centímetros igual aos outros. Tá? Pode ser que necessite cortar mais barbante. Pra completar. Tá? Mas aí vai de vocês. Tá bom, queridos? Vocês não vão desperdiçar. Vão utilizar todos os barbantes. E vai ter um trabalho bonito. Então, eu já volto com vocês. Vou colocar nos meus aqui. E já tô aqui de volta. Prontinho, pessoal. Ficou assim. Aqui ele está penteado. E aqui os fios apenas pendurados normais, ó. Do jeito que eu falei pra vocês. Vocês vão cortando com 16 centímetros. E vai ficando tudo em V. Tá bom? E aqui não vai ficar assim lisinho, lisinho. Que com o tempo, tá? Mesmo depois que eu for pendurar a rede. Ele vai enrolar um pouquinho. Ele vai ficar encorpado. Tá? Ó, ele vai ficando encorpadinho. Então, eu acho que fica mais bonito. Agora vai de vocês. E aqui, pra pentear, não tem segredo nenhum. Vocês vão pegar o pente. E vão penteando. Normal. Tá? Ó, ele vai desfiando. Aí depois vocês vão puxando daqui de cima, ó. Certo? Penteando ele todinho. Depois que pentear, vão acertando as sobras. Aí vai ficando assim, olha. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E dá aquele joinha lá embaixo. Tá? Compartilhe o vídeo. Pra que possa, assim, ser divulgado nas redes sociais. Né? Inscreva-se no canal. E é isso aí, pessoal. E no começo do vídeo, ela vai estar exposta. Esticadinha, bonitinha. Pra vocês verem. Tá bom? Tchau, tchau.